Gaúcho de nascença, Cuiabano de coração, Deixei o Rio Grande pra vir trabalhar, E rever parente que aqui veio morar. Gostei tanto desta banda, Que não quis pro Rio Grande voltar. O gostoso calor da linda Cuiabá, O trato da sua gente é mesmo de arrepiar. Por isso eu digo com gratidão, Sou gaúcho de nascença, Cuiabano de coração, Tenho pra minha alegria uma filha Cuiabana, Até danço rasqueado, adoro farofa de banana. Nossa homenagem ao compadre Luiz Araceli, Gaúcho de Cachoeiras.